eu não sei que é só você que manda essa mensagem é isso não eles estão falando eu caralho tentando trabalhar na caceta pelo amor de deus vai fazer uma terapia ou seja bem vindo a missão musical e guia se é o que é um dos vingadores dos rieus musicais do youtube sabia fora jogava no google maiores canais de música do brasil Tá lá, mano. Claro, Flávio, tá lá no meio. É nóis, o Márcio Guerra, o Silva, a galera do Pipocando. Tamo aí, velho, os vingadores da música. Nivelatos por cima. Uhul! Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje, então, é aprendermos música de um jeito muito legal, através da música Super Heróis, do Lucas Arte. ART. Eu tô lendo o Arte. Mas ele não gosta que chama ele de Arte. Ele gosta que fala Lucas ART. Ah, pelo amor de Deus. Várias pessoas comentaram isso. Eu não gosto que me chamem de feio, mas nem por isso a galera muda. Ah, pelo amor de Deus. Não, eu só quis dar um toque, né? Tá bom, Lucas ART. Ah, mas já muda o nome, então escreve ali, ó. ART. Mas tá escrito lá. Vamos pro que interessa, então. Vamos fazer esse react. Se você curte, amiguinho, quando a gente pega sugestões vindas de vocês, já deixa o seu like pra gente saber que você curte essa interação. Então, bora lá, porque aqui, missão dada. É missão curtida. Ó, vou dar um recado especial hoje, hein? Fiquem até o final do vídeo. Será que esse é ele? Será que esse é o Lucas? Não sei, cara. ART? Não conheço o cara, mas... Gente, tudo isso é brincadeira, viu? A gente tá zoando com o nosso amigo aqui, que tá na bad, tá passando mal aqui. A gente tá rindo dele. Fecha esse WhatsApp. Gente, aqui é muito da zoeira, então não liga, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, velho. Você queria me deixar alergo com essa música? Essa música tinha que chamar Grito de Socorro. Ah, foda. A arte é um grito de socorro. É verdade, cara. Mas essa aí tá bem explícito. Que delay bonito aí, hein? Que delay lindo, com a mensagem. E tipo assim, olha que interessante. Veio todo esse frenesido, ele botando tudo isso pra fora. Sabe aquela sensação de depois de você ter uma grande angústia, uma grande bad? Sabe quando depois do choro, dá aquela calmaria? Você respira. Tipo quando a gente passa os perrengues da vida. Eu senti muito isso no arranjo, porque ele vem todo frenético, todo frenético. E de repente a música... Fica vendo, ó. Que bonito esses acordes, né? Muito. Eu tô tentando identificar que som que é esse que tá por trás aí. Não dá pra saber direito, né? O timbre, você fala? É o timbre, meio velado, assim. Parece, sei lá, um órgão. Um ramo. O ramo, eu pensei nisso. Caralho, só porque eu falei que a gente tava brincando e agora o cara me dá esse... Eu acho que ele tá ouvindo, hein? Ah, pelo amor de Deus. Nunca mais eu digo LucasArte. Agora é só LucasART. A gravidade botando eles para baixo. Caralho, ó. E quando ação, a sensação, a força é tirar tua própria vida. Não tem entender, nos vezes em ódio, já era pra tá acabado. E quando... E minha tristeza está no sassóis. Só ela consegue me ouvir, jorrião. Parece um E-Bow com um Ramon de alguma coisa. É, é um som diferente. Eu acho que é uma mistura de sons, na verdade. Que ele jogou ali. Olha que bonito esse delay aqui. Isso é uma parada que eu acho que tem muito a ver com a maturidade, com a fase da vida, né? Porque quando a gente é mais novo, e quando você pega, por exemplo, artistas que o público é mais novo, é mais difícil de compreender isso. Que na vida não existem super-heróis. Porque quando a gente é adolescente, a gente ainda está idealizando, ainda está idolatrando muitas pessoas. Idolatra o cantor, idolatra o amigo que é mais descolado. Sair idolatrando todo mundo. A gente precisa passar por algumas coisas na vida pra gente chegar nesse patamar de a gente falar, não, mano, na vida está todo mundo igual aqui, velho. A gente está todo mundo num barquinho aí. Cada um num tipo de merda. Mas a vida de todo mundo está dando certo, está dando errado ao mesmo tempo. Todo mundo passa perrengue. Mas eu acho que no caso deles, eu tenho a impressão de que o público de anime, não sei, só, amiguinhos, comentei aqui a idade de vocês, mas eu acho que é um público mais novo. Então, talvez role esse lance, sabe? De idolatria e tal. Você viu que ele juntou ali, né? Sim, sim. Você viu ele falar super-heróis, super-heróis. Super-heróis. Bonita essa melodia, né? Ah, 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 ah. Mesmo que eu não queira mais viver, eu vou assim mesmo, porque eu vou vencer. Essa batata é o outro mesmo. E se só a gente entende o quanto dói, somente nós podemos ser. Superóis, 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 superóóis É uma bela canção E que temática importante, né, cara Poder conscientizar as pessoas que estão passando Por essa situação de que existe, né Procura ajuda, procura alguém Pra conversar, que cada vida é importante Sim, e assim, gente Às vezes as pessoas falam, ah, mas isso é sinal de fraqueza Todos nós temos fortalezas e temos Fraqueza, e seja quem for, gente Pode estar o patamar que for, pode estar acontecendo o que for Pode ter certeza que essa pessoa também, de alguma forma Passa perrengue Em 2018, quando o canal começou a crescer Os dois anos seguintes, 2018 e 2019 Foram dois anos fodidos da minha vida Que a gente aqui sabia o que tava rolando Mas a galera não fazia ideia, já comentei isso com fons É dia de quarta-feira, duas horas da tarde Eu tô deitado em posição fetal, assim, ó Chorando e falando, caralho, mano, o que que tá acontecendo comigo Então assim, gente, procurem ajuda Façam terapia, isso é muito legal Não tem nada de errado nisso, tá bom Isso é doença e, enfim Busquem ajuda Mas agora, vamos subir um pouco o clima aqui, a vibe Vamos dar uma notícia boa Dia 17 de julho, sábado, às 16 horas Vai acontecer uma coisa E por que que vai acontecer essa coisa? É uma coisa muito legal Muito legal Porque a gente gostou muito de vocês terem dado essa sugestão das músicas Pra gente ouvir aqui, pra gente fazer o react E as melhores sugestões vêm de vocês, amiguinhos E aí nós faremos o que, Marcola? Vai ter uma hack session A hack session é uma sessão de gravação exclusiva Que dessa vez vai ser de animes A gente vai passar o sábado Vai começar às 4 horas da tarde Horário de Brasília E vai até às 19 horas, mais ou menos E o que que a gente vai fazer neste grande evento online? A gente vai gravar 4 reacts Que quem estiver participando vai ajudar a escolher Quais reacts a gente vai escolher Quais animes que a gente vai reagir E além disso, a gente vai trocar ideia Vai conversar Vocês vão poder conhecer a gente aqui Ver todos os rostos Trocar uma ideia Vai ser por videoconferência Como estamos na pandemia Então vai ser tudo por vídeo De qualquer lugar do Brasil e do mundo Você vai conseguir participar Mas são somente 20 ingressos Que estarão disponíveis Porque como a gente interage Não tem como ter muita gente Apesar de ser por vídeo Apesar de ser online Vão ser somente 20 amiguinhos Que vão poder participar Gabriel, como que eu faço para reservar o meu ingresso? Eu quero estar na hack session Eu quero ajudar a escolher quais reacts vocês vão gravar Aqui embaixo tem o link É só clicar ali Se ainda tiver alguma vaca Então é isso, amiguinhos Deixem o like de vocês no vídeo Se vocês curtiram Se inscrevam no canal Que é muito importante E aqui tem a maratona de react de animes Todos os reacts de animes Que já fizemos estarão aqui Beijo na alma Paz no espírito E até o próximo vídeo Se Deus querer É isso aí gente Até a próxima Valeu Tem nosso Instagram Aqui embaixo Instagram gente E aí E aí Tchau, tchau.